Nesse momento, ela pediu ao Caio que entrasse em contato com os pintores e fizesse todos os contatos para que fosse providenciado logo uma pintura naquele coreto. Só que aí o que foi a decisão? A decisão é que o que pudesse ser restaurado, seria restaurado naquele momento. Então não era somente o coreto. E foi nesse momento em que o Caio, que ela falou, errou nesse ponto. Eu percebo que foi um dos maiores erros dele, não só do ele acompanhado. Por quê? Porque era a responsabilidade dele acompanhar todo esse trabalho para a gente poder ter o que mostrar. E ele não acompanhou? Ele não acompanhou. Eram 11 horas, eu e a Samara fazendo abordagem. Então a gente falava, ah, a LuxColors está aqui trazendo tintas e revitalizando a praça ainda. Estamos revitalizando com a tinta LuxColors. A população falava, cadê? E a gente, pois é, cadê? Quer falar uma coisa, João? Você sabe por que vocês perderam a tarefa? Faltou uma revitalização em alguma coisa. Faltou deixar alguma coisa para a cidade. Qual era o objetivo? O que a outra equipe ganhou? Ele deixou a fachada inteira do SESI, eles reformaram a fachada, reformaram os portões, reformaram com pedreiro o que faltava. Não foi só pintura, eles fizeram a parte de pedreiro antes, para poder depois pintar. Eles reformaram toda a fachada do SESI e deixaram uma coisa importante para a praça, que é um lugar importante de uma cidade no interior. No final, vocês não conseguiram chegar a lugar algum. Quer dizer, realmente pintar um pedacinho do coreto e fazer duas crianças pintarem o papel, é muito pouco para representar o que a LuxColor queria representar. Samara, por que o grupo falhou, na sua opinião? E quem falhou de maneira decisiva? Acho que o erro foi a abrangência, falta de, e não só porque a Cris falou isso agora, mas porque eu já havia comentado com o grupo, a questão do impacto visual. A Avante foi embora da cidade e deixou algo, nós fomos embora e deixamos a tinta para que algo fosse feito. E sequer, né, vamos acompanhar essa revitalização. Acho que houve uma falta de comunicação do grupo inteiro no momento em que os pintores foram embora cedo, e que nem a Amy comentou, nós estávamos fazendo a abordagem, ah, neste momento a praça está sendo revitalizada e a gente olha e cadê, né? Foram embora. Gabriela, por que que aconteceu isso? Vocês tinham o orçamento, tinham recursos, tinham condição, tinham os pintores, Os pintores foram embora, pintaram um pouco e vocês ficaram na promessa. Já estava tudo acordado que seriam feitas as três praças, a revitalização das três praças. Só que... Isso é mentira, Gabi, a gente ficou sabendo, isso inclusive é um erro que eu assumo, eu acredito que a Gabriela assuma também, quando nós fechamos com a prefeitura, nós fechamos apenas a praça da Igreja Matriz. O que aconteceu? Nós recebemos a tinta, pedimos a tinta na sexta-feira, ao meio-dia, quando nós vamos perguntar o que seria revitalizado, eles disseram a praça da Matriz, e depois o Márcio me disse, não, com a quantidade de tinta que nós pedimos, nós vamos conseguir revitalizar também outras duas praças. Então a tinta chegou no sábado pela manhã, já estava tudo acordado que a praça da Matriz seria revitalizada completamente. No domingo pela manhã nós procuramos o Márcio durante a ação, eu pedi que o Caio se encarregasse disso, de colocar os pintores para fazerem esse trabalho. E o Caio fez ou não? Ele realmente teve contato com os pintores, só ele teve contato com os pintores, mais ninguém. O que aconteceu foi que por volta das onze mil eu não enxergava mais pintores lá. Só que nesse momento eu tinha um concurso cultural junto com uma ação de crianças acontecendo, o Conrado estava apavorado porque tinha sessenta crianças e trinta adultos para responder o concurso cultural. Eu pedi naquele momento que o concurso cultural descesse, eu tive essa iniciativa, eu falei, vamos descer o concurso cultural, levá-los para a próxima da abordagem e vamos trabalhar só com crianças aqui em cima. Na hora realmente a gente tinha um concurso cultural com as mesinhas das crianças, então gerou um fluxo de pessoas a mais do que o necessário ali. Então as crianças não estavam conseguindo... Isso podia acontecer, não tinha previsto, porque era uma praça pública. É, não estava conseguindo... Você não domina na praça pública, você vai mais ou menos gente. A expectativa de ter mais gente era algo possível. Sim. Queria ouvir o Pan, o Pan não falou ainda. Pan, a sensação que nós tivemos, Barione, Cris e eu, é que você ficou ausente do processo. Essa é a nossa sensação, observando lá em logo e olhando as imagens que nós olhamos. E o Barione fez essa observação, inclusive. Você ficou fora do jogo por quê? Com medo de atuar, com medo de ser julgado, com medo de ser avaliado, com medo de ser dispensado. O que houve? Na verdade, eu não fiquei fora de todo o processo. Então, fui encarregado a priori por responsabilidade do financeiro para mim e a responsabilidade dos contatos com estrutura. Eu realizei isso, tanto que na sexta-feira, se eu não me engano, a Gabriela ia para Porto Feliz com a Samara. Eu falei, Gabriela, deixa eu ir com você, que eu vou olhar o local, como é que vai ser fixado as estruturas, como é que vão ficar as mesas. Até na véspera do evento, falei, cara, vamos pensar como é que nós vamos posicionar as coisas para não deixar para cima da hora, posicionar. Então, vamos posicionar os cavaletes, vamos posicionar as mesas, vamos posicionar as tintas, hoje à noite ainda, para saber de manhã onde a gente vai colocar para não perder tempo de manhã. Então, eu sempre estive presente com eles. Só que no dia do evento, foi me colocada uma responsabilidade um pouco mais de bastidores. Então, eu fiquei responsável pelo concurso cultural, depois eu fui ajudar o Conrado em cima com as crianças. Então, no dia do evento, eu fiquei um pouco mais apagado, porque foi um cargo que a líder me deu no dia do evento. A Cristiana quer fazer uma observação, depois nós vamos ouvir o Caio e vamos ouvir você, Conrado. Vamos só ouvir a Cristiana que estava lá acompanhando conosco. Então, eu queria, aqui você me parece muito segura, assim, de que você achou tudo organizado, tudo em ordem e tal. Eu vi alguns momentos que você perdeu bastante o controle durante a operação, controle emocional, assim. Eu percebi, vi isso. Por que você acha que isso aconteceu? Não, Cris, eu levei bem até algum dia antes da ação. Na sexta-feira antes da ação, nós chegamos lá e eu realmente fiquei chateada com o fato de não poder ter acontecido a revitalização. Ela era o projeto principal. Não tinha plano B, Gabriela. Não tinha plano B. Para a chuva? É óbvio, você sabia que ia chover e ninguém fez um plano B. Eu não sabia que ia chover no dia da revitalização, no sábado. Porque a revitalização estava marcada, a tinta estava na mão da prefeitura. A previsão de chuva era para o fim de semana inteiro. Graças a Deus, não choveu no domingo. Porque a previsão de chuva era para o fim de semana inteiro de chuva. Vocês planejaram uma ação pequena, numa praça ao céu aberto, com a previsão de chuva. Vintar a base de um coreto, pintar a base de um monumento, até uma criança adolescente faz. Então, vocês não deixaram um legado, vocês não deixaram. E essa era a parte importante da tarefa, para que a imagem da Luxe Collor pudesse ser ressaltada e reconhecida pela comunidade, pela população, pela opinião pública da cidade que foi escolhida pela produção para a realização da tarefa, que foi Porto Feliz, no interior de São Paulo. Fala, Conrado, que você está aflito aí. Desculpa. Não, eu gostaria de expor em relação ao PAN, porque você chegou no nosso evento naquele momento e você chegou no espaço do coreto, onde as crianças estavam desenhando e tudo mais. E foi questionado realmente a questão dos brindes, né? Que todas as crianças não receberam os brindes. Frustrante. Frustrante, realmente. Tem três, quatro, cinco, seis, sete crianças. Cinco recebe, duas não. Duas não. E naquele momento eu virei para o PAN e falei, PAN, pelo amor de Deus, não existe a possibilidade de existir mais nenhuma caneta na praça, em qualquer lugar. Ele foi categórico ao me responder que não. Que haviam acabado todas. Que tinham acabado ou não? Que tinham acabado todas. Mas havia caneta. É, aí... Então, aí é que estava... Ah, tinha. Ele vai chegar no... Eu vou chegar nesse ponto que eu queria expor, porque eu não sei realmente se foi do PAN, se foi do Caio, eu não sei de quem foi o erro de controlar esse estoque, mas quando a gente estava voltando de Porto Feliz, eu entrei na van e encontrei debaixo de um banco um pacote lacrado com mais de cem canetas. Nossa. Quem tinha, Gabriela, a responsabilidade sobre os materiais? No concurso cultural, ao fazer o concurso cultural, a pessoa ganhava um brinde. Todos os brindes, exceto três bonés, exatamente três bonés que ficaram na mesa de demonstração para as meninas, todos os brindes ficaram a cargo do PAN. PAN. Agora eu quero ouvir o PAN. Eu estava responsável pelo concurso cultural, mas eu não ia até o carro para pegar os brindes. Quem estava fazendo para mim era o Caio, porque ele tinha mais liberdade para circular. E ele me entregou... Você terceirizou para o Caio uma missão que era sua? Não, porque eu era o único responsável pelo concurso cultural, então eu não poderia sair de lá. E como o Caio estava circulando todos os ambientes, ele estava falando assim, PAN, se precisar eu vou no carro e eu pego para você. Por que você não pegou então, Caio? Eu fiz isso no período da manhã. Eu afirmei para ele que os bonés haviam acabado, como de fato aconteceu. Mas com relação às canetas, eu perguntei uma última vez, eu acredito que por volta da uma da tarde, o PAN ainda tem caneta, ele tem, está aqui debaixo da mesa. Então aí eu não me preocupei mais, inclusive, porque era a função dele. Como o movimento estava muito grande pela manhã, eu estava fazendo isso mesmo, enfim. Uma pergunta, pelo que eu estou vendo, vocês levaram o PAN nas costas e estão confortáveis com isso, é isso mesmo? Eu não acho que o PAN tenha sido um peso para a equipe, eu acho que ele rendeu menos. O Caio, a meu ponto de vista, teve uma autonomia irresponsável. Na medida em que ele achava que podia tomar decisões, sim, junto com a líder, deveria, porque era o vice-líder, mas tomava decisões sem consultar. Isso acarretava problemas para a equipe que faziam com que toda a equipe ficasse sobrecarregada e que a gente não tivesse tempo para pensar nas outras coisas maiores. A equipe ficou sobrecarregada muito mais com as atitudes que ele teve do que com o baixo rendimento do PAN. Na sua opinião, Rafa, qual daqueles que fazem parte da sua equipe deveria sair? Na minha opinião, é o Caio. Pela questão até de falta de humildade mesmo, em alguns momentos, inclusive após a gente receber o resultado da tarefa, onde a gente perdeu, ele estava se sentindo muito desconfortável por ter se exposto novamente. Aimee? É, na minha opinião, é o Caio também. O rendimento dele sobrecarregou os outros. Eu e a Samara, nós nos vimos em alguns momentos fazendo tarefas que eram delegadas a ele, dando soluções que eram do grupo inteiro, mas muito mais a ele, porque eu tinha um foco específico. Ele não tinha uma abordagem, ele não tinha uma arte, ele não tinha um folder, ele não tinha uma divulgação para fazer. A ele cabia basicamente a solução e a coordenação. E ele falhou nesse sentido. Caio, eu escolho a Gabriela. Eu acho que ela tem uma liderança insegura. Eu acho que ela tem uma liderança de boa delegação de tarefas e boa cobrança. Mas eu acho que faltou segurança na tomada de decisão e faltou realmente essa questão de ajustar o foco de amadurecimento de ideias por ser muito afobada em determinados momentos. Samara.